Ex-marido apanha a chapada do amante após agredir a ex-esposa na frente do amante. É isso aí, minha família. O amante pegou uma arma e fez um disparo para espantar o homem. O homem tentou se mentir, mas o militar entrou em ação e mostrou que a barata também me enja, minha família. Situação complicada. Este é um dos vídeos mais solicitados aqui no canal, minha família. Pois o momento da agressão foi gravado pelo próprio ex-namorado ou ex-marido e ele próprio também divulgou. E a história se espalhou. Só que as pessoas queriam saber quem é a jovem no vídeo, quem é o jovem que estava a filmar, quem é o militar mau que bateu o amante, não, o namorado, quem é, quem, quem, quem. Então, hoje vamos partilhar este caso que se tornou viral hoje e também vamos trazer aqui a versão da própria jovem na voz da própria jovem, minha família. É isso aí, vocês vão ouvir a própria jovem explicar como é que tudo aconteceu. Então, fica ligado neste vídeo. Olá pessoal, daqui para vocês o vosso boy Henrique Estresse para mais um canal pessoal. Se não tem inscrito, inscreva no canal e deixe o vosso like porque é muito importantíssimo. E aqui você não pode não perder nenhum vídeo. Minha família, se você pretende enviar um produto de Portugal para Angola e você não encontra um local, quer dizer, uma agência segura para você realizar esta operação, eu trago para vocês hoje a melhor solução para isso, minha família. Contacte agora mesmo a Falanga Power Service HFC. A melhor agência e segura de envio de cargas e tem preços muito saborosos. Não é como, vamos te cobrar bem caro, não, não, não. Aí vamos te cobrar um preço muito bom. Aí você vai mandar os teus mamos de Portugal para Angola tranquilamente, minha família. Não perde tempo, vai mesmo lá. Vai mandar os teus mamos da Tuga para Angola aqui, epa, vai ser mesmo rápido, minha família. E não se esquece, se você ligar na Falanga Power, diz que vieste por intermédio do Henrique Stress. Acredito eu que você vai receber um desconto considerável. Minha família, este jovem que você está vendo na tela chama-se DJ Katana. É um DJ angolano e muito conhecido. E esta jovem que você está vendo na tela é uma jovem chamada Zilka. Ela é uma empresária solteira, que tem condições. E os dois eram namorados, segundo a própria Zilka. Não marido e mulher, eram apenas namorados. E, segundo os amigos da própria Zilka Monteiro, o DJ Katana não aceitava a separação. E sempre ia na casa da Zilka, epa, assumir que não, estás comigo, estás comigo, estás comigo e estás comigo, ok? E ontem ele foi na casa da Zilka, não encontrou a Zilka. Começou sempre a voltar para ver se vai encontrar a Zilka. Quando ele volta depois, encontra a Zilka no carro com o homem a conversar, ok? Ele logo pegou o telefone e começou a filmar, quer dizer, flagrou na sua mente a Zilka ainda era sua namorada, ou sua noiva, sua esposa. Então flagrou a sua namorada a sair no carro do amante e saíram já fazer aquelas coisas todas. Ele filmou, a Zilka saiu e começou a agredir a Zilka, só que o suposto amante, este senhor que você está vendo na tela, militar, não gostou da situação. Logo, logo pegou a sua arma, fez um disparo e foi por cima do DJ Katana. Daí o vídeo parou, acho que DJ Katana também não conseguiu mais gravar, mas também, ok? Porque aí o policial mal, ou desculpa, o militar mal, já estava assumindo aí todas as responsabilidades, minha família. Depois aí houve várias desculpas, a Zilka pediu perdão no militar para não fazer mal no Katana, após o Katana ia parar, a militar estava bem nervosa. Mas ele disse, não, você não pode ir para ter assim a Zilka na minha frente, não dá. Epa, raramente você vê um amante a defender a sua namorada. É raro. Eu nunca vi. Sempre que o amante ia apanhado, o amante busca, epa, caminhos para sair da situação. Mas, neste caso foi diferente. O amante saiu armado, fez um tipo, será porque ele era militar? Ou porque, epa, o amante não sabia que era amante, sabia que é o cara? Não sei. Ou porque o amante sabia que não era amante, era só amigo e não tolera esses tipos de situações? Até o momento, o DJ Katana ainda não se pronunciou, Mas, ah, a Zilka Monteiro já contou a sua versão. Num áudio onde ela partilhou, num grupo restrito, onde ela explicou o que aconteceu, que chegou até nós, ela contou a sua versão. Vamos aqui ouvir a versão da própria Zilka, o vídeo. Bom dia, família, bom dia. Olha, eu preferi fazer este, vos anunciar mesmo já, porque eu sei que, pronto, né? Vocês vão ver os vídeos e vão ver um monte de coisas, um monte de justificações, um monte de versões. Mas, como minha família, eu preferi vos anunciar mesmo já, que é para vocês também serem os meus advogados nisso. É o seguinte, como vocês sabem, eu estava a namorar com o Erivaldo, estava a namorar com ele, não sei o que, e pronto, havia dias que ele vinha aqui para casa e, ah. Acontece que, como a minha irmã, a minha amiga, a irmã da Dilma, está muito doente, está com câncer. A Eliana, a Escurinha, não sei o que, até sabem. Está muito doente, está com câncer. E nós estamos a fazer sete dias de corrente de oração. Já, nós juntamos as primas, as tias, não sei o que, e estávamos a fazer, ou estamos a fazer uma corrente de oração de sete dias. E aquilo nós estamos a fazer às 22 horas, e, ah, ok. Fui para lá, ficamos lá, fizemos a oração, não sei o que, não sei o que. Prontos, ficamos lá na conversa. Isso fez tarde, e, ah. Como eu fui sem carro, já, como eu fui sem carro, fui de Buleia, porque uma das minhas amigas, a Núria, me apanhou. E, ah, então, na hora de voltar, ela foi para a cidade. E, ah, já não, já não, já não voltou para casa muito cedo. Então, eu pedi Buleia a um dos primos da Dilma, que eu conheço muito bem, muito, muito bem, porque crescemos todos juntos. Conheço mesmo muito, muito bem. Pronto, até porque a nossa família também se conhece. E, ah, pedi Buleia ao moço. E, ah, e como nós somos muito amigos mesmo, Bue, 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 Cambas. Acontece que eu pedi Buleia a ele, e ele me trouxe até a casa, e ficamos no portão, aquela de estar no portão, e estás no carro, e tem sempre uma última conversa, sempre uma última fofoca, tem sempre uma conversa que te leva, que prolonga sempre um bocado. E, ah, e era nessa. Ficamos a conversar, a conversar, a conversar. Acontece que o Erivaldo, neste horário chega, eram quatro horas, já. E, ah, acontece que o Erivaldo chega, em vez de eu vir ele, chegou, eu desci, o moço bem nas camas até perguntou a ele, será que ele está agitado, será que ele vai te fazer mal, será que eu posso conversar com ele, que é para ele não estar a pensar coisas. Eu disse, não, tranquilo. Eu desci, deixei a porta, que era para eu ter com ele, para abrir a porta, para podermos entrar. E ele não faz mais nada, começa a me bater, sem perguntar o que se passa, estás a fazer o que é aqui, essa hora, quem é o moço, quem não sei o que. Sem perguntar nada, começa a me bater. E, ah, começa a me bater, me empurra, não sei o que. Mas era mesmo surra. Eu nunca apanhei dessa forma. Era mesmo surra. O moço, como é militar, o moço sai e dá um tiro no ar. Você não pode fazer isso, não vai fazer isso, à minha frente, não sei o que. Porque ele disse, Zilka, mesmo que não fosse você, eu não ia admitir nenhum homem bater uma mulher à minha frente. Mesmo que fosse uma prima, mesmo que fosse uma pessoa na rua, uma senhora na rua a ser batida, eu ia reagir da mesma forma. Mas pronto, mas parece que o mal foi ele tirar a arma e dar um tiro. Mas era mesmo só para congelar, só para ver se ele me largava. Olha, daí o moço deu o tiro e depois começou a confusão e depois pediu muito ao moço que é para ir embora. Por favor, vai embora. Vai só, vai só. Deixa seu amor resolver com ele. Fica só calmo. Vai só, por favor. E, ah, depois ele veio. Pronto, o moço depois foi. Depois entramos e depois ele fez aquela confusão toda. Mas pronto, isso para vos preparar já que está aí a rolar um vídeo e eu vou vos mandar agora, mesmo para vos justificar. Vão ouvir muitas versões. Olha, a versão certa. Está aí, minha família. É assim, existem muitos casos onde o homem não aceita a separação. Existem muitos mesmo. E eu não entendo como é que os homens chegam até esse ponto. Por mais que você ama tanta mulher, mas quando não te quer mais, acabou. Está vendo? Pois, da forma que o DJ Katana tratou a situação, parecia que a Zilka ainda era sua namorada. A Zilka disse que não, era ex. Agora, quem está a falar a verdade? A Zilka ou Katana? Devemos também ouvir a versão do Katana. Independentemente se você encontrar a tua namorada ou a tua esposa com alguém, não usa a violência. Tira o pé da limonada. Vai te doer. Vai te doer, mas tira o pé da limonada. Ok? Não te querem mais. Bola pra frente. Ah, não sou muito feio, não vou ter uma mulher. Epa, luta, você vai encontrar outra mulher. Agora, não adianta se meter nesses banhos, nesses banhos, mamaria. De verdade. Você foste lá fazer, epa, o irmão, mas te deram uma bofetada, te adormentaram. É triste. Ok? Epa, que este caso sirva de lição. nem todo amante é pra tentar. Obrigada essa parte. Que este caso sirva de lição. Ok? Quando não está dar certo, terminem. cada um siga o seu caminho. Ok? Epa, esses são os atores deste filme que está a circular na internet onde um amante bateu o ex-marido, ex-namorado, ex- ou só amante passional, ou só pessoa que existe. Epa, este caso aqui, família. Ok? Então, eu quero ver a tua opinião nos comentários desse vídeo, minha família. se você gostou deixe o teu like para mais suas terem acesso a esta informação que deve ser Angola e abençoa o Samashila agora. Vamos por aqui, família.